A operação lógica descrita pela tabela verdade da função Z, cujos operandos são P e Q, é goiabada. Por que goiabada, Marcão? Vamos lá. Claro, a gente não tem bola de cristal. Vamos começar aqui da letra A, conjunção. Quem é a conjunção, pessoal? A conjunção é o E. Então, a fórmula, a função seria essa daqui, P e Q. Vamos lá. O que ele está querendo, pessoal? Está querendo tirar uma prova real. Se essa coluna representa a tabela verdade do E. A conjunção é o E, é o chapéuzinho. O que diz a tabela verdade do E, pessoal? O cálculo do E. Será verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Caso contrário, será falso. Em outras palavras... Tudo V dá V. Só tem um caso que dá verdadeiro, quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, vai dar o quê, Marcão? Falso. E é exatamente isso que acontece. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro com falso. Falso. Falso com verdadeiro. Falso. E falso com falso. Falso. Ou seja, tudo V dá V. Só tem um caso que dá verdadeiro, quando tudo é verdadeiro. E isso representa quem, pessoal? A conjunção. Gabarito. Letra A. D. Aprovado. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Porque você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você. O que você quer passar no curso da PCSP para você? Até lá.